Vem com Liliane e Carlos Lima Quem disse que mulher, ela gosta de pegada Ela gosta de compromisso e de vaquejada Por isso eu tenho um sonho e vou realizar Vou voltar pro interior e com o vaqueiro eu vou casar Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra me conquistar não precisa ter dinheiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra me conquistar o vaqueiro tem que ser ligeiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra me conquistar não precisa ter dinheiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra me conquistar o vaqueiro tem que ser ligeiro Alô, DJ, um abraço, meu irmão Alô, DJ Produções Estamos juntos, meu amigo Então me pisei Vamos embora, menino Hoje vai ter festa no interior Hoje vai ter Carlos Lima fazendo aquele show Hoje a festa é boa, eu não posso perder Se liga, vaqueira, manuquinha, eu vou lhe dizer Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra ganhar mulher não precisa ter dinheiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra conquistar mulher o vaqueiro tem que ser ligeiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra ganhar mulher não precisa ter dinheiro Vem vaqueiro, vem vaqueiro Pra conquistar mulher o vaqueiro tem que ser ligeiro Vem que estourou, papai! Vamos nos liga, vem vaqueiro Vem vaqueiro! Legenda por Sônia Ruberti